Em Presidente Prudente, a Prefeitura decretou proteção a três árvores existentes na área urbana da cidade. Elas não podem sofrer cortes ou remoção. As árvores protegidas chamam a atenção pelo grande porte. Elas ficam no Parque do Povo, na Vila Ocidental e na Vila Marcondes. São conhecidas popularmente como figueiras e seringueiras e levam o nome científico de ficuselástica. Segundo o decreto, a medida de proteção foi tomada em razão do valor natural e paisagístico das plantas. A partir de agora, as três árvores ficam imunes a corte e remoção, replantio, queima, podas e qualquer tipo de agressão que prejudique o desenvolvimento.